Rapaziada, mano, hoje eu vou gravar um bagulho muito louco pra vocês aqui na Zomo Zone, vocês vão ver. Vai ser incrível, mano. Eu juro pra vocês que vai ser um bagulho louco. Mano, vocês não perdem por esperar, sério. Rapaziada, é o seguinte, mano. Hoje eu estou aqui no lounge da Zomo em Londrina, recém-inaugurado, tá ligado? Só por essa fase de quarentena, ela está fechada nesse momento, mas é o seguinte, eu fui desafiado aqui dentro, porque eu sou um cara que manja muito de narguile, tá ligado? E a Zomo confiou esse desafio a mim, mano. É o seguinte, eu estou aqui dentro do lounge, o Renan, ele não curte muito o narguile, mas eu falei pra você vir, pra me ajudar. A zoeira, assim, a reunião, eu acho que é da hora. Eu vim ver se você vai ganhar mesmo, Léo, porque, olha, você fica tanto tempo fumando essa mangueira aí, e você perdeu hoje, véi. Não, eu não vou perder, Renan, você confia em mim? Confia, mano, você tem que colocar em mim. Eu estou de você, mano, é a equipe bucket. Então, mano, aqui no lounge da Zomo hoje está a equipe bucket. Mano, é mentira, essa equipe não é, não. Não, o Renan vai criar uma equipe, eu e o Renan vai criar uma equipe, mano. É o seguinte, rapaziada, vocês podem ver, mano, que o lounge está fechado, a gravação vai ser bem aqui, ó, desculpa atrapalhar rapidão, é importante? Navarro? Sempre importante, né? Mano, e aí, como tá? Suave, o senhor. Mano, o Rochidinho já está montado, dois, e o desafio contra a Zomo Zone vai ser contra você. Contra mim, né? Vamos ver se é tudo isso aí, Léo. Mano, eu estou falando pra você que eu não sou o melhor, mas eu dou trabalho. É, eu também dou trabalho, já posso garantir. Então, nós já vamos ver isso agora, rapaziada. O desafio vai ser quem faz mais bolinha, quem monta o melhor Rochidinho vendado, e qual outro? Quem descobre mais sabores. Isso, mano. Vai ser três desafios aqui. Vai ser o desafio aqui na Zomo Zone, rapaziada. Vai ser, tipo assim, top, tá ligado? Porque o lounge está fechado, tem todo esse espaço, toda essa estrutura, só que não está podendo abrir por causa da pandemia. Então, a gente vai usar todo esse espaço pra trazer conteúdo pra vocês, mano. Vai ser da hora. Ô, Renan. Tipo, o espaço é nervoso, né? E pena que está fechado. A gente, eu lembro que está lotado de gente, um monte de menininha pra ver pra cá. Você me ajuda nessa? Que eu vou lá participar do desafio, eu quero que você torça por mim. Eu logo vou torcer. Demorou? Bom, a Navarra é bom também, né? Você está sabendo. Não vai puxar o saco dele, não. Não vai puxar... Não vai ter torcida, não. Tem essa aqui com a minha torcida ali também. Não, essa torcida aqui está fria. É, mano. Então, vocês vão ficar por dentro do bastidor. É o seguinte. As Omuzone Lounge de Londrina está gravando um vídeo especialmente sobre isso. Então, mano, vai nesse Instagram agora. Segue eles lá, porque esse desafio vai estar mais em primeira mão no Insta deles. Demorou, Navarra? Estamos lá. É isso? É o Omuzone Lounge de Londrina. Isso aí, rapaziada. Ó, está aparecendo para vocês aqui na tela. E no primeiro link na descrição também está aparecendo. Demorou? Segue lá, porque esse desafio vai estar completamente certinho lá. Aqui é um making of. Demorou? Então, mano, partiu a ganhar esse desafio. É, que eu vou ganhar, fita. Eu vou ganhar. Olha lá, Léo. Deixa a luz. Bota o gato aí, ditor. Bota o gato, ditor. Nossa, mano. Estou me sentindo aqui. Aqueles caras que... Está confortável? Eu estou, mano. Então, está bom, então. Você montou o que para a gente? Olha, aqui está strong mint com o Dragon Wall. E aqui está a mesma coisa. Porque no primeiro embate ali não pode ter diferença. Isso. Não pode ter? Não, demorou então. Demorou? Meu amigo. Está preparado? É, mais que preparado. Vamos lá. Ah, fi. Rapaziada, é o seguinte. A primeira etapa do desafio vai ser quem faz mais bolinhas em 20 segundos. São 20 segundos cravados. O editor vai colocar na tela os 20 segundos. Se eu fizer mais bolinha, eu vou ganhar o primeiro desafio. Se ele fizer mais bolinha, ele vai ganhar o desafio. Então, o primeiro desafio é quem faz mais bolinha em 20 segundos. Está compreendido? Está compreendido. Ai, mano. Eu estou com medo que esse daqui, ele mora na zona lá. Isso é a casa dele aqui. Isso aí é desculpa. Eu sou um trabalhador. Eu acho, eu acho que tem que ter um castigo para o perdedor. Eu acho, porque senão não tem graça, concorda? Não, pode ser, porque eu vou ganhar. Ele vai perder. Está confiante, está confiante. Vamos lá, no final a gente resolve qual que é o castigo então. Demorou. Demorou? Vamos começar agora. Isso aí, vamos lá. 20 segundos para soltar a bolinha. Léo começando. Lembrando, gente, eu vou dar uma desculpa aqui agora. Ele mora na Zomo Zone. Aqui é a casa dele. Se eu perder aqui... Vocês sabem melhor que eu que a casa dos youtubers tem mais arguilho do que nos Zomo Zone aqui. Estou errado? É, errado não está, né? Mas vamos começar então, vai. Então vai, 20 segundos. Cronômetro na tela. Então vai, 20 segundos, rapaziada. Tem mais? Tem mais, 20 segundos, pode ficar. Deu. Deu? Olha, até perdi as contas. Meu amigo, nem sei quanto que eu fiz, não sabia se podia puxar de novo, mas... Não consegui contar não. Quanto que deu? Vamos ver na edição ali. Meu Deus do céu. Então vai, agora sou eu, hein? Uuuuuh. Eu acho que eu vou ganhar. Tem mais? Acabou, 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 acabou. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Essa eu acho que eu perdi. Eu acho que eu devo ter ganhado. Eu usei todo o meu esforço. Eu não gostei muito, achei que tem um vento aqui, tá atrapalhando um pouquinho, viu, rapaz? Olha, eu juro que você começasse a fazer tanta bolinha, eu ia assoprar. Mas eu vi que você foi pouco, aí eu falei, ah, não vou roubar. Eu sabia que você ia ganhar nessa. Mas vamos pra segunda parte do desafio agora, então. Vamos ver quanto ficou? Vamos ver quanto ficou. Vamos ver. Rapaziada, eu acho que eu ganhei esse primeiro desafio. Vou representar aqui a casa dos Hunters, porque é meu amigo. Eu vim pra ganhar, parceiro. Eu vim pra ganhar. Você acha que você ganha, você perdeu? Eu acho que eu perdi. Eu acho que eu ganhei. Eu acho que eu perdi. Não domino muito nas bolinhas, não. Você é... Na edição tá na tela o quanto que eu fiz, o quanto que o Navarro fez. Demorou? Vamos partir pra segunda etapa? Vamos, só vamos. Mano, partiu a segunda etapa, rapaziada. Mais difícil, eu acho, hein? Por quê? Montar o Roche vendado não é pra qualquer um, não, bicho. Três desafios só, hein? Ferrou, ferrou. Minha calça tá caindo. Ó, o segundo desafio é montar o Roche vendado. Vendado, não posso fazer nada. Só que é no alumínio furando. Mas ninguém falou que podia. Caloude. Eu vou montar o Roche, vou colocar o caloude. Porque furar o alumínio vai ser mais difícil. O furar o alumínio vai ser muito foda. Então, mano, eu já peguei um caloude ali na... Aonde monta os roches. É que legal. E, mano, ninguém vai esperar por essa. E ninguém falou que não podia. Então pode? É. Não dá mais regra, né? Vamos, vamos. Tudo preparado? Não perdem. Fechou. Mano, tá tudo preparado aqui já, rapaziada? Estou fazendo o jeito. Ó, vou mostrar aqui. Se liga. Tá aqui uma essência Zomo. Qual é essa aqui, Navarro? Ó, uma delas é Dani Russo. Melhor do baile, lógico. Essa aqui é Dani Russo. E a outra é Hollywood Star. Deve ser essa aí. São bem parecidas, né? Ó, então é o seguinte. Já falei pra rapaziada que a gente vai se vendar. Eu vou pegar o Roche. Aqui é a essência aqui. Aqui tá o alumínio. E aqui tá o furador, certo? Certo. Mas tem que montar vendado. Montar vendado. Fechou, então. E o Roche tem que funcionar. Depois a gente vai experimentar. Tem que ter o teste de qualidade, mano. Vocês vão ver, então, que eu vou me tá nessa partida. Vocês vão ver. Eu já montei tanto Roche na vida. Mas o vendado já montou alguma vez? Não. Mas vocês vão ver, porque eu sou bom. Ajuda a nós a amarrar aqui. Fechou, vai. Ajuda aí. Não pode ver, hein? Vai. Pode apertar. Aê, fi. Vai, vai explodir minha cabeça. Fechou. Já era. E aí, agora? E aí? Então vamos lá? Partiu? Partiu? Então vamos lá, produção. Dá o Roche aqui. O Roche tá aqui. O garfo. O garfo. Garfo. Aí peguei. Nossa, caiu o garfo. Ferrou, hein? Ó, a hora que a produção falar, tá valendo. Vamos, hein? Um, dois, três. Vai. Vai lá, Léo. Caralho. Aí. Vai lá, Navarro. O Navarro já tá colocando. Aí, eu vou fazer melhor. Não, ele tá batendo pra avorar o Z. É. Eu sou mais hiperto. Isso aí, Léo. Vai lá. Parece que não. O negócio tá ficando bom aqui. Ah, fi. Você vai perder, Navarro. Que eu vou ganhar, hein? Tá bem, paçoca. Brilhante tá pra baixo, produção? Tá pra baixo. Vixe, Léo, já tá no alumínio, Léo. Vamos, Léo, vamos, Léo. Eu acho que o meu tá certinho, velho. Tá certo, tá certo. Caralho. Mano, eu acho que o meu tá top, gado. Não analisa muito, não. Não, eu tô analisando. Meu roche tem que ser top. Não, não adianta o roche ser porcaria, né? É, fi. Ó, já vi que eu errei no alumínio aqui. Eu já vi que eu... Mano, o meu roche, ele já tá montado. Tadam. Eu ganhei. Já ganhei? Ganhou. Eu ganhei. O seu Navarro tá furando ainda. O Navarro, você perdeu. Caralho, mas você não furou não, bicho? Não, eu vou fumar sem furar. Tem uma surpresa. Você pode tirar aqui já? Ouça, o Navarro terminou só pra ele... Tira aqui, tira aqui. Eu não consigo. Ó, não tem com o robo não, pai. Era pra montar o roche, não era? Ele montou. Roche completo. Completo ele montou. Misericórdia, tá perfeito esse roche, mano. Navarro, se perdeu, hein? Outra? Já era, então. Aí. Tadam! Ah, moleque! Não, pregui, isso aí não valeu, não. Não, valeu sim, não. Não, 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 não. Não teve essa regra. Não, a regra é do alumínio. Não teve. Falou? Não teve. Como é que é isso? Não teve. E aí, como é que a gente faz? Complicou, complicou. Vamos ver qual roche tá fumegando mais. Ô, mano, olha a perfeição no alumínio. Não, na moral, olha isso aqui. É, a inteligência conta também, né? Ah, isso aí eu não gostei, não. Ó, seguinte. Vamos ver se esse roche tá fumegável. Qualquer coisa, anula essa e vai pra última. Eu acho que a gente tem que anular. Eu acho que os dois tem que ser no alumínio. Tem que ser igual pra todo mundo. Não, mas ninguém falou que não podia ser um roche, falou um roche pesado. E aí, e aí, o que que vocês acham? O mais esperto prevalece, pode falar? Pode falar, Uvo. Você não deu o decreto. Vai ficar chato, porque aí você vai ter ganho os dois já, e aí o último vai ficar por aquilo, entendeu? Você já ganhou. Se valer, você já ganhou. Não, vamos fazer o teste de qualidade, né? Vamos fazer o teste de qualidade. Vamos pro teste de qualidade. Mano, eu tô falando aqui, fi, tem que saber em vagar. Eu tô falando que meus iriam gravar tudo na responsabilidade. Não tem conversa. Eu gosto de regras. A regra é clara. Direitos iguais pros dois. Que regra? Que regra. Mano, na hora tá chorando, na hora tá chorando. Você falou que não podia ficar longe? Entendeu, hein, fiquinho? Vamos pro teste de qualidade, parceiro. É, o seu tá mais... Alumínio, né, pai? Alumínio, não tem. Ah, o meu tá top. O meu tá bom? Viu o sabor, vamos ver. Vamos ver. Vamos trocar. Será mais gostoso? Tá bom esse aqui também. Ó, a gente tem que levar em conta que... Montar no caloude é mais fácil do que montar no alumínio. Você concorda? Não, concordo. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar a minha base e eu vou falar a sua também. Tá. Como eu... Eu não roubei, mas eu trapaceei. Era o jogo ter que montar no alumínio e eu montei no caloude. Mas vocês aí que estão assistindo, curtiram, mano? Vocês gostaram? Porque é o seguinte. Eu tenho muita risada, mano. Vocês deram risada aí também? Opa. Mano, na moral, todo mundo foi atrás do bastidor e cascou o bico, velho. Eu acho que vocês aí de casa também. Eu não gostei muito não, viu? Mas é o seguinte. Como eu montei com a mão, fiz a paçoca aqui, eu derrubei a essência no chão. Você já não derrubou. Montei no garfo. Montou no garfo. Ficou bonitinho, esticadinho. Ficou gostoso. Eu... Eu... Não vai nem precisar de jurado. Eu... Eu admito que o seu foi melhor que o meu. Mas é que a risada valeu. Risada valeu. Mas então tá valendo, tá um a um o desafio. Um a um o desafio. Mas, mano, eu ri demais. Então demorou. Eu ri demais. Ó, os dois rochas ficaram fumáveis. Não, ficou topo. Ficou bons, o som ficou topo. É, mas eu não recomendo pra galera montar rocha vendado não, né? É melhor enxergar as coisas certinhas aí que vai ficar mais topo. É, eu também não recomendo não. Mas então tá um a um e vamos pra última parte do desafio, que nada mais é do que adivinhar os sabores das essências. Ah, essa é difícil. Vai ser a mais foda. Vai ser a mais difícil, mano. Eu sou ruim. Isso é bom? Não sei, vamos descobrir. Vamos descobrir. O meu rocha ficou muito bom. Igual o Renan falou, ficou uma paçoca de essência. Ficou. Eu posso ter derrubado um pouquinho no chão? Eu roubei. Mas, mano, vocês riram, mano. Eu ri demais da cara do Navarro na hora que ele viu que eu tirei um calode do bolso. Você nem viu a cara dele? Você tava cego. Não, na hora que ele tirou a venda. Porque eu tirei primeiro. Na hora que eu vi a cara dele, ele... É surpresa. Ah, não. Eu fiquei moscando e falei, como assim o cara já terminou? Não é possível, velho. Você curtiu? Ah, eu curti. Foi engraçado, valeu. Foi engraçado. Mas no teste de qualidade, eu dei a pauta que... Mano, eu derrubei a essência no chão. Cadê? Deixa eu ver. Mano, eu derrubei, velho. Olha, olha... Nossa, bagunça ele fez. Ele nem derrubou. Eu montei com a mão também. E, velho, ele montou no garfo. Não fez bagunça. Furou o aluno certinho. Tem mais cuidado, tem mais cuidado. Mano, o ponto foi pra ele. Mas a risada valeu. Nada mais justo. Vamos pro terceiro... Vamos pro desempate. Vamos pro desempate. Rapaziada, agora o último desafio vai ser eu montar um roche pra ele e ele vai ter que adivinhar o sabor da essência que eu montei. E com o Léo a mesma coisa. E vice-versa. Demorou? Eu já vou descer lá primeiro, vou montar um roche. Depois você monta um roche também. Depois já, demorou? Você escolhe duas essências, eu escolho duas. Isso. E depois a gente vai ter que descobrir. Fechou então. Mano, esse desafio tá sendo nervoso. Comenta aí embaixo quem você acha que vai ganhar, mano. Tá empatado um a um. Já comenta agora. Demorou? Navarro ou Léo? Navarro ou... Ô, Léo, Léo, comenta Léo aí. Senão vocês vão ver. Mano, vou pegar as essências lá. Vou montar dois rochinhos. E eu vou escolher essência difícil, não vou aliviar não. Vem cá, Renan. Adentrei. Rapaziada, é o seguinte. Rapaz, quem gosta de narguilha é o... É, mano. Aqui tem muita essência, tá ligado? Muita. Eu vou pegar uma... Mano, eu já sei que eu vou pegar. Pega difícil, mano. Essa aqui é difícil. Zomo Kiwi. Zomo Kiwi? Kiwi. Mano, essa aqui é difícil. É tipo... Difícil a pessoa ficar comando essa narguilha aqui, tá ligado? Então, a Zomo Kiwi vai ser uma. E eu vou escolher uma outra aqui, ó. E essa aqui, mano. Zomo Kiwinho. Cê acredita, fi? Mano, Kiwinho é um pouco fácil. Mas o tanto de essência que tem aqui, eu acho que ele vai passar batido, tá ligado? Então, essas duas aqui que eu vou montar, eu vou pegar dois rochas aqui, ó. O vermelho vai ser pro Kiwinho. O preto vai ser Kiwi. Demorou? Partiu. Os rapazes dele e eu vou explicar o que eu peguei aqui pra gente montar, pra ele descobrir. Zomo Kiwinho. Zomo Kiwinho. Acabei de montar os dois rochas, então. Seguinte. Deixar aqui. Caloude. Eu gosto de montar no caloude, tá rapaziada? Então, os dois rochas montados. Um de Kevinho e o outro Kiwi, tá ligado? Então, vamos ver se ele vai acertar. Lembrando, o vermelho é Kevinho e o preto é Kiwi. Rapaziada, é o seguinte, eu peguei a câmera aqui. Enquanto o Leo tá ali montando, já terminou de montar o rocha dele, aí eu vou ver qual que vai ser as essências que o Navarro escolheu. E tipo, pra ficar legal pra vocês que estão assistindo também, saber qual que é, lógico que eu não vou contar pro Leo. O Navarro, baixinho. Baixinho. Porque é só eu que vou saber e o pessoal que tá assistindo o vídeo, tá ligado? Não, o Leo não pode saber não. Vou até fechar isso. Vamos lá. Ah, nem sei qual que eu vou escolher ainda. Ah, você não fez ainda? Não, eu não escolhi ainda, mas não... Ah, tá. Tem que ser umas bem difíceis. Aqui, Las Palmas, primeira. Nossa Senhora, eu nem faço ideia o que que é. Las Palmas, é... Damasco, maracujá e um toque de creme. Você domina. E a outra vai ser essa aqui, ó. Açaí com creme. Rapaz do céu, olha. Quero ver se o Leo é monstro. Demorou, então. Demorou? Boa sorte. Bora, valeu, meu. Demorou. Então, rapaziada, vocês sabem qual que é o sabor de dano das essências aí. Só que é o seguinte. Não fala pro Leo. Neco, você não vai acertar nunca, velho. Sério? É difícil? É, acho que vai ser difícil. Ah, velho. E o mais legal que eu e o pessoal tá assistindo, ele sabe, mano, qual que é? Não, eu tô com medo. Porque, velho, ele sabe todas as variedades que tem aqui. É, ele mangia, mano. Ele mangia. É o cara da Zon, né? É o cara da Zon, mano. Eu acho que se ele errar, e eu errar também, aí vai ter que desempatar de alguma forma. Eu acho que o que você pegou tá mais fácil, mano. Sério? Sério. Ele vai acertar de primeira, você vai perder. Pra mim era difícil. Ai, mano, não sei lá. Tô com medo, velho. Desce, Leo. Ó, você vai lá fora, lá, que eu não quero dizer. Não, sai, 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 sai. Vai lá, Navarro, vai montar agora as essências. Eu vou ficar esperando aqui embaixo. Outback? Tô brincando, eu vou falar não. Esqueci, né? Nesse teste aqui, o jogo tem que ser o mais real possível. É, não, tem que ser verdadeiro. Eu vou lá fora, vou esperar. Na hora que estiver pronto, você avisa. Eu chamo. Oi, Navarro, tá pronto? Pô, tá pronto, chama o Leo lá. Demorou. Demorou esse roche, viu? Leo, pode sair daí, do carro, da prisão. Agora que começa, hein? Ah, agora tô com medo. Vontade de jogar esse bichinho aqui. Sabe com os meninos desfocados? Tava fazendo alguma coisa. Você montou o que? Fala aí. Fizou 100 anos. 100 anos? É. Falta agora isso aí. Apaga, hein? Então vamos lá, rapaziada. A última fase do desafio, eu diria que é a mais difícil e a mais importante também pra gente fazer esse desempate. Sim. O Leo montou o roche dele aqui no calô, onde eu montei no alumínio. Aham. Ele vai ter que provar essa aqui no alumínio e adivinhar qual é. Sim. E eu vou ter que experimentar essa e adivinhar também. Vamos trocar já? Vamos trocar. Lembrando que foi o roche preto, né? Você fala primeiro, então. Eu vou falar primeiro. Então vai. Vamos experimentar primeiro. Misericórdia. Não sei. Peraí. Ah, eu vou perder. Falei, né? Essa aqui é um sabor bem suave. Essa aqui é um pouquinho de... Tem um pouquinho de menta, parece. Lembra um pouquinho. Estou arrancando informações. Olha, essa aqui pra mim não tem menta nenhuma nela. Nenhuma. E aí? Ó, eu vou palpitar. Ó, vamos deixar claro aqui. É uma chance pra acertar. Uma chance. Uma chance. Se errar já era. Errou. Eu vou dar a última puxada. Ah, eu não sei se é. Mas eu vou chutar. Zomo. Doce de leite. Doce de leite. Eu já falo agora se errou, produção? Você acertou? Fala agora. Errei. A primeira você errou. Errei. Agora, minha vez. Nossa, mano. É muito difícil. Muito difícil. Vamos ver. Mano, é um sabor bem suave. Não tem menta nenhuma. Eu consigo sentir um cítrico bem de leve. Bem de leve. Ah, me enxergo. Me enxergo. Me enxergo. E, tipo, bem no fundinho ali, ela tem um azedo, mano. Um azedinho. Eu acho que é que o I. Vai dormir? Acertou, menina. Menina, é bom, mano. Caramba. Então, um a zero. Um a zero pra mim. Agora vamos pro segundo roche. Segundo roche. Caramba. Lembrando que se empatar, tem mais um roche que daí o nosso cameraman aí vai fazer e a gente vai ter que acertar. Meu Deus, demorou. Então, vamos lá. Bora pro segundo. Navarro, ele sabia até quando foi colhida a fruta. Não, velho. Não, velho. Não sei se ele também diz grama. Kiwi, mano. Se ele acertou o kiwi. Ele sabe até que fá pra o kiwi, mano. Mano, pior que kiwi é bem característico o sabor, mano. Eu não te falei qual que é essa. É, qual que é? É açaí cream. Açaí com creme. Meu Deus do céu. Essa é a mais fácil que eles escolheram. Pior, mano. Era a mais fácil. Meu Deus do céu. A próxima é a mais difícil. Vamos ver. Perdi. Trocando rochezinho que agora vai pra segunda parte. Segunda parte, mano. Essa é a hora do vamos ver, hein, Léo. Misericórdia. E se empatar, o que acontece? Aí o cameraman vai montar outro roche e a gente vai ter que desempatar. Ela vai ter pancada na minha mão, vai estar na minha mão. Não, mas eu acho que não vai sobrar pra ele, não. Sabe por quê, Léo? Por quê? É, tá muito difícil, mano. Tá muito difícil. Acho que essa essência aí, ó. Agora a minha, a minha deixei a mais fácil pra agora. É, não... A minha era a que você não ia acertar. Essa aí eu acho que você vai acertar. Eu acho que vai ser 2x0 pro Navarro, mano. Mano, eu acho que você acerta essa última também. Porque é um sabor bem característico também, mano. É, se você fuma ela, você já lembra. Já lembra? Vamos ver. Peraí, vai ser agora ou nunca. Uma se empatar, nós vamos bolar uma que vocês vão penar, mano. Não, mas... O João podia ser um mix, né, se empatar. Não, não. Não complica não. Mix, pra quem não sabe, rapaziada, é metade de duas essências. Tipo, é difícil. Eu com uma, imagine com duas, acertar duas. É, com uma já é difícil, duas os caras querem matar, né. Não, vai complicar lá. Eu vou ter que acertar agora. Então é isso aí, rapaziada. Vamos pro último roche aqui do desafio. Lembrando que se o Léo acertar esse e eu errar, vai ter o roche de desempate. Isso. Se o Léo errar e eu acertar, aí já era. O Léo perdeu, vai ter que pagar um castigo aí que a gente nem sabe qual é ainda. Ah, não sabia disso? Nada. Eu falei no vídeo que você ia pagar o castigo. Ou eu, né. Vamos ver. Então vamos lá. Troca aqui. Ah, eu... Ah, tenta você primeiro, vai. Eu primeiro? É, você primeiro dessa vez. Meu Deus. Não. Ó, essa aqui eu já consigo sentir um cítrico mais forte. Ah, meu Deus. Que cítrico é esse? Essa aqui eu sei que tem um cítrico. Cítrico. Mentolado não tem nada. Nem essa. Essa aqui não tem menta. Meu Deus do céu. Ela é cítrica essa aqui também. Ela é mais puxada, mas um cítrico assim, mais suave. Tá difícil, mano. Você quer palpitar primeiro? Não, você primeiro. Eu quero ver o que é. Mais uma puxada eu já vou chutar, hein. Ó, pelo cítrico que eu tô sentindo, eu chutaria uma Double Lemon. Errou. Errei? Errou. Errou. E essa aí é mais fácil. Só que essa aqui, mano, tá muito difícil, velho. Ó, ela tem um gostinho. Mas é limão. Isso aqui é limão. Errou. Não, eu errei a Double Lemon, mas é limão. É limão. É limão. Mano, ela tem um gostinho. Ela tem um gostinho de uva. Mas eu não sei o nome certo, assim. Pô, ficou gostoso, hein, Leão. Não, ficou bom. Isso você dominou. Ideia. Velho, eu não sei. Eu não sei mesmo. Não faço ideia. Tem menta, né? Você também? Eu também. Vai, mais uma puxada e você chuta. Tá. Eu não sei nem o que chutar. Te juro. Ah, eu não sei o que chutar. É alguma coisa com uva. Eu não sei o nome. Eu não faço ideia de que seja. Falou uva? É. Rapaziada, não é por nada não, mas ó. Já temos um novo vencedor aqui. Caralho. Qual que você ganhou? Essa aqui é Las Palmas. Las Palmas? Ela é damasco, maracujá e baunilha. Meu Deus, errei tudo, parceiro. Errou todos. E essa aqui, o que é? Que é vinho. Que é vinho. É limão. Sabia que era limão, mano. É limão, mano. Pique limonade, mano. Esse aí é do que é vinho. Você quase acertou, mano. Ele é muito abusado, mano. O gosto dele é muito... Ele planta limão, ele planta kiwi, mas recolhe. Ele faz esse aí, ele sabe o que ele tá falando. Sei nada. Castigo aí, né, Léo? Qual que é o castigo? Pode falar. E aí, ô produção, me ajuda com o castigo. Então, hein. O que vocês recomendam pro Léo aí? Que difícil, hein, mano. Rapaziada, eu perdi. A dança do que é vinho, ó. Esse aí você foi que é vinho? Vai, ó. O Léo perdeu, então tem o castigo agora. A produção ali tá falando pra ele dançar um que é vinho. É, tem que dançar uma música, né? E aí, Léo? Mano, pode ser, então. Eu acho justo. O Didi vai soltar o que é vinho lá pra nós. Eu vou dançar um que é vinho. Eu vou dançar um que é vinho agora, rapaziada. Infelizmente, eu perdi esse desafio, mas... Mano, foi muito da hora. Vocês gostaram desse tipo de conteúdo, mano? Mais câmera parada gravando um making of. Tipo, em outro lugar sem ser na casa. Os bastidores. Os bastidores. Mano, foi muito da hora. Foi um tipo de vídeo diferente que eu trouxe aqui pro canal. Se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, mano, deixe muito like e comenta, mano, que eu trago mais pro canal. Demorou? Agora, mano, eu vou... Vamos degustar o Rocha aqui. Eu vou degustar o Rocha, eu vou dançar aqui. Vamos morar, Léo. Muito obrigado, Léo. Foi da hora. Ô, vamos fazer mais vezes. Vamos fazer mais vezes, mano. Ficou da hora, na moral. Tentou me curtir. Agora eu vou dançar Kevin, né, parceiro? Vamos lá. Kevin, vem. Meu Deus. Bora. Vai lá, então, Léo. Balança, balança, chupalha, menina, balança, bomba. Rapaziada, gostaram desse tipo de vídeo, mano? Eu gostei demais, cumpri o desafio aqui. Valeu, valeu o castigo, Léo. Valeu, mano. Tamo junto, mano. Tamo junto. Mano, se você gostou desse vídeo, já deixe muito seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e comente, mano. Se você gostou desse tipo de vídeo, pede mais que eu gravo. Demorou? Então é isso. Valeu, falou. Fui. Fui. Tchau, tchau.